A partir de abril, a Bolsa Permanência recebe aumento de 7,75% e passa a ser de R$ 492 por mês. Além disso, a partir do ano que vem, o auxílio moradia passará a ser concedido por 12 meses. As mudanças foram anunciadas pela reitoria em audiência pública na última sexta-feira. A reitora ainda afirmou o compromisso de abrir a nova ala do restaurante universitário até o fim do ano e consultar a comunidade universitária sobre a implementação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O representante do DCE destacou o aumento de 30% nas Bolsas Permanência nos últimos seis meses do ano passado e afirma que o diálogo com a reitoria está se fortalecendo. O primeiro passo para a melhoria das condições dos estudantes é acredito que a gente já conseguiu, sim, avançar em N questões bem importantes que já estão latentes. Porém, a gente tem uma dívida histórica de precarização da permanência estudantil que não vai ser solucionada com esses pequenos avanços, mas que sim, são avanços. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho